Quando toca a sua música preferida, não dá aquela vontade de pedir bis? É, a palavra bis em latim significa duas vezes. No mundo jurídico, ela aparece na expressão bis in idem, ou seja, duas vezes pela mesma razão. No direito penal, isso significa a dupla punição por um mesmo crime. No direito administrativo, também é uma penalidade aplicada duas vezes. Mas no tributário, bis in idem quer dizer pagar um tributo em duplicidade. Ninguém merece, né? Por isso, temos o princípio non bis in idem. Não se deve punir duplamente pelo mesmo fato. Duas vezes? Só a música preferida. Duas vezes? Duas vezes?